Música Comissão de Parlamento Nacional sugere para o Governo atorramos o decreto-lei onde prevê a construção humana e a lei produtiva na São Fátim Banat Arnotos. Música Presidente da Comissão de Deputado Antônio Bianco sugere para o Governo, e o Ministro da Justiça, atu cria a base legal ruma, onde bando a população constrói uma e a lei produtiva, e a lei produtiva na Estrada Nini, e a lei produtiva na Befuaia, matem no buras, beli saimos fatem turístico. Líder da Comissão de Economia e Desenvolvimento na Notacatac, e a lei produtiva na Befura com o único carácter turístico, a lei produtiva na Estrada Nini e Maliana, mas na tuto no venilale, a lei e a lei construção humana. Também, representado de povo na Bela da Comunidade, atu cria a lei produtiva, e a lei produtiva na lei produtiva, e a lei produtiva na população, onde contribui a economia da lei. A Comissão de Economia e Desenvolvimento, a lei produtiva na Justiça e Ordinamento Território, para que cada raio, cada espaço, tenha uma função. Quando eu parto da Vietnam, a função raio é a lei, todos os outros, a lei muda a função. A lei muda a função. Então, o governo, a lei muda a função. A lei muda a função. A lei está na sua cidade, a lei está em busca. A lei não é preocupação pertinente para estabelecer cada ordenamento de território. Depois ligamos ao Ministério da Justiça, ao Ministério Integrado, para que a lei tenha construção uma ematurela, e a lei tenha construção para o edifício para o serviço público. A lei tenha cada espaço terreno, com a ideia de que a gente tem a função. A ideia é melhor, a ideia é estabelecer, mas a comissão de partida. A gente chama que aproveitamento do terreno, sai potencial, sai produtivo para a gente sustentar a gente. A gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a gente melhor. A gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a gente melhor. Antes de se festar Francisco Guterres, o Alorazic preocupa com o assunto, tambaharei direta comunidade balonghahu, butuk fatuk, rehenak no konstrui murihan na terlarang, halakongi masing natar nebi antes ni furak no mata ke dalang nining. Fatima Pereira, Elugayu, Jemen.